Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro. Pobre mitobi, cantado pelo Geraldo Paracasete, São Rio de Janeiro.